Compras pelo celular, operação contra vendedores de arma do crime organizado. Que história é essa, ô Garrafinha? Fala rápido. Operação contra o crime organizado, eles conseguiram, em lavagem de dinheiro do crime, mais de 120 milhões de reais. É só um bilhão, 120 milhões. Um bilhão foi de carro importado que você viu aí. Agora vamos ver o Felipe Garrafa, crimes virtuais, na tela da Band. Me ajuda aí, ô Claudinho, convando. Primeiras horas do dia, operação da Polícia Civil, na mira, bandidos de uma facção criminosa. Os alvos são criminosos que vendem armas na internet, ostentam, lavam dinheiro do tráfico de drogas. E, inclusive, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão. Este é o exemplo na prática da arma que eles vendem. Ela fica assim, ó, pra trás. Um deles chega a usar um capuz, claro, pra tampar o rosto e não ser identificado. E, logo na sequência, os tiros. Um deles chega, inclusive, a orientar qual tipo de arma não se deve comprar. Esse sistema de botão aqui eu não quero mais que vocês façam. Tem que ser o botão igual do outro. Com som alto no carro e pulseiras de ouro, eles ostentam nas redes sociais. A investigação começou quando os criminosos roubaram um banco em 2022. As câmeras de segurança registraram toda a ação e até mesmo o momento em que funcionários do banco são mantidos como reféns. Um dos bandidos, à época, tentou fugir, mas foi baleado e morto pela polícia civil. Cinco pessoas foram presas. A partir disso, a investigação. Além das prisões, a polícia conseguiu chegar em um investigado em especial. Ao todo, mais de 60 foram ouvidos na delegacia. Mas este que chamou a atenção foi no Paraná. Ele movimentou mais de 40 milhões de reais com lavagem de dinheiro. Em apenas oito meses, a quadrilha conseguiu movimentar cerca de 120 milhões de reais. Na manhã desta quarta-feira, foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão. Carrões do crime também foram sequestrados. Seis imóveis foram também apreendidos pela justiça. A polícia de Porto Alegre continua a investigação.